E aí, como estamos? Vai uma tacinha, rapaz? Hoje vamos estar fazendo uma janta. Aquele noite já, são quase nove da noite, então é hora de jantar, não sei a hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas enfim, me acompanhe na janta. Mesmo que seja a hora do almoço, café da manhã aí, você vai jantar. Menina, a iluminação hoje tá tudo, né? Porra, ó. Ó. Bonita. Bonita. Mas enfim, hoje eu vou estar fazendo uma receita de forno, uma comida de forno que eu fiz esses dias nos stories, que é basicamente pegar o resto de bacon, galinha e o resto das batatas que tem na tosa da bandeira e misturar tudo numa... Como é que faz isso aqui? Isso aqui, como é o nome disso? Travessa, bandeja, pote. Não estamos tendo vocabulário como dava anotar, mas vamos lá. Esperar aqui pra ver se o bacon tá bom, tá assim. Eu vou tentar ser bem honesto e seguir exatamente tudo que eu fiz na outra receita, até porque se eu mudar alguma coisa, lascou, né? Lascou. Aí vamos lá, anota aí no caderninho, hein, Luiz? Anote, porque eu estou fazendo uma receita digna pela primeira vez. Batata, só tô com esse restinho aqui. Bacon, eu já tenho esses aqui que já estão tudo cortadinho em filetes. Frango, comprei horrores, comprei um quilo de frango. Esse molho aqui, isso é uma coisa mais gourmet, então eu vou dizer que é opcional, tá? Porque, não sei se fez tanta diferença assim, sabia no gosto final, mas eu acho que fez. Então, se ficou bom no final, tem que botar tudo igual. Molho de menta, azeite de oliva, orégano, ok? Sempre bota orégano porque dá aquele gostinho plus. Inclusive, ó, eu descobri morando aqui na Inglaterra também, ele chama de oregano. Só não tem um acento, né? Porque a gente bota um acento, não é? Sal, esse pozinho aqui também, ó, que é tudo. Ah, que cheiro bom de alho todo triturado. Basicamente é isso, basicamente é isso. Porém, eu sou assim... Ah, não, faltou uma coisa, pera aí. Pimenta. Essa pimenta aqui também, aqui você faz o... Tudo, tá? Só para trazer a caí, não é? Que susto, as pessoas fizeram os esquisitos. O ingrediente esse aqui, eu vou ver se eu vou botar, é como se fosse uma maionese com... Umas folhas, assim. Eu não sei descrever as coisas, não. Meu Deus do céu, para quem me vence, ele vai fazer vídeo cozinhando. Primeiramente, eu coloco as batatas dentro desse escorredor, para dar uma lavada, assim. Porque eu corto elas em rodalinhas. Aí, assim, tem gente que tira casca, tem gente que cozinha com casca. Eu não vejo problema em cozinhar diretamente com casca, então... Lavei as batatas, e agora eu vou cortar em rodalinha. Eu tô com a minha impressão que essa quantidade aqui, ó, tá pouca. Eu acho que umas quatro batatas a mais daria para dar a quantidade suficiente para cobrir aqui. Mas já não improviso mesmo, entendeu? É o que tem na geladeira, filha. Minha, tá batendo som, mas tem que vir o que dá som, né, rapaz? Eu vou cortando a batata e já vou jogando aqui, ó. Entendeu? As batatas estão aqui todas cortadas. Ah, e qual é o passo agora? A gente vai dar uma jogada aqui, ó, de azeite. Uma quantidade irrelevante, às vezes sem pena, não economiza. Mas também tenha dó do seu corpo para você não ficar no troninho. Orégano, eu boto muito, porque eu gosto de tudo e muito orégano. O pozinho aqui de alho. Delícia, minha porra. Pimentinho aqui, ó. Pimenta eu já boto só um charme. Tá bom. E o sal só para dizer que não voltou, viu? Só um tiquinho assim, ó. Para a gente não ficar hipertensos. Aí depois misturo tudo para poder ficar bem homogêneo. Ovo acabou lá, né, para sempre. Pronto, ó. Depois de misturar, tá vendo que fica assim meio... Tudo bem dividido. Aí é hora de enfiar isso aqui no forno. Eu deixei ele uma vez mais ou menos por uns 20 minutos. Mas não é para deixar a batata cozinhar até o final, não. É só para dar aquela... Aquele meio termo, né? Aquela coisa assim, estou quase pronta. Aqui para finalizar esse prato tem que ser junto com a galinha e com o bacon, que é o que a gente vai preparar agora. Cortei a galinha aqui toda picada. Aí o tempero que eu uso na galinha é o seguinte. Vai a menta que eu falei. Eu pego uma colherzinha e coloco acho que umas... Umas três colheres assim, cheia. Aí coloco também o alho, orégano. E um tiquinho de sal. Aí eu vou misturando também até eu ver que está bem nos trinques, que está bem espalhado, que pegou o gosto, que está cobrindo assim todos os pedaços. Eu trabalho sozinho, né? Trabalhar com criação de conteúdo não é só ligar uma câmera e postar direto. Tenho um tempão editando. A edição é um processo criativo gigante, porque para mim é 50% da vida do meu vídeo. É a minha edição. Tem vídeos muito foda assim de produção e vídeos mais leves. Exemplo, esse vídeo aqui é um vídeo mais leve. É uma coisa que eu estou cozinhando, que eu faria mesmo se eu não estivesse gravando. E estou só batendo um papo. Então esse é um vídeo mais leve. Mas tem vídeo que é tipo um vlog de viagem. Precisa de roteiro, precisa de ideia, precisa de organização, porque senão você faz um conteúdo lixo. Esse mês de novembro eu subi no canal o Me Hospedando em um Hotel Cápsula. Também tem toda aquela coisa de organização. De ter um raciocínio do que você vai estar falando também. Depois coletar horas de material bruto. Que eu gravo horas. O que vai ao ar é só a pontinha do iceberg. E aí eu tenho que separar cena por cena, o que fazer, o que não fazer. Então tudo isso leva tempo. E esse lance de colocar um editor para mim é muito uma questão, porque eu tenho muito medo da pessoa não conseguir passar a mesma vibe que eu, editando meu próprio vídeo, passa. Porque na verdade eu já estou bem contente de estar subindo um por semana, coisa que eu não conseguia fazer antes. Mas agora novembro e dezembro eu estou me esforçando, mas não garanto para vocês que vai continuar assim. Porque de fato é um trampo muito denso, muito denso. Outra coisa também é a questão da criatividade, né? Porque nem sempre a gente está tendo ideias de legais, sabe? E eu acho que o diferencial que vem trazendo muito do meu canal é a doideira, né? Quem vem te fazer. Então nem toda hora a mente está pensando em coisa legal para se fazer, sabe? Tem hora que eu fico, pô, qual vai ser a vida semana que vem? Então imagina se eu me comprometo a subir três dias por semana. E aí, do nada, tem uma semana que não tenho uma ideia. Então eu prefiro mil vezes entregar para vocês um vídeo por semana, com edição muito perfeita, um roteiro bem pensado, uma coisa legal, um conteúdo diferente, do que começar a fazer o que todo mundo está fazendo. Não que seja um problema, porque de vez em quando está eu fazendo também o que está bombando no YouTube, e está tudo bem. Mas é que eu realmente gosto de pensar coisas muito diferentes para trazer. E aí se eu fosse sustentar vários vídeos, uma demanda enorme, a mente não sustenta, filha, a mente não segura. E esse é o motivo de eu não postar tantos vídeos assim. Eu não é filha da putagem, não é preguiça, sabe? É só questão de ser sensato com o meu próprio trabalho, entender o que eu posso e o que eu não posso. Porque já teve gente vir me chamar de preguiçoso por causa disso. Você é muito preguiçoso? Vejo o YouTube eu postando vídeo todo dia, já vou ser um por semana, não sei o que. Eu digo... Amada, cara, é criador, tem que susto. Que susto! Tá pronta aqui. Ui, misericórdia! Pelo amor de Deus, ó, ó. A batata fica meio que quase cozida, quase. Eu acho que na verdade hoje eu cozinhei até mais do que eu deveria. Mas tudo bem, entendeu? A gente bota ela aqui fora, fecha o forno, deixa ele ligado ainda, não deliga. Ó, uai! Regrinha de 3 segundos. Agora eu tô com leve medo de errar a receita pra vocês, porque eu sinto que a batata cozinhou um pouquinho a mais. Eu deixei 25 minutos. Antes eu tinha deixado mais ou menos 15. Lembrei agora, não era 20 nem 30, era 15. Mas de boa, não tem problema. Cozinha aí, você ia arriscar. Hoje eu vou ver. Talvez a batata vai ficar mais crocante? Talvez. Vai ficar queimada? Talvez. Mas eu tô tentando. É ó, isso é frustrante, né? Porque a gente faz uma receita, eu jura que vai avalar quando vê. Tô colocando o bacon aqui e agora vou colocar o frango. E pra dar o chão, eu vou colocar isso aqui. Eu não sei se vai dar muito certo. Isso aqui já é um risco novo, que eu vou tá tentando. Agora tá tudo misturado aqui. Misturei o molho, misturei os queijos, misturei o beijo, misturei a galinha, a batata. Eu tentei virar de lado. Só que o outro lado ficou mais torrado do que a parte que ficou de baixo. Porque eu acho que dessa forma não vai queimar. Eu acho, né? Com as minhas teorias. Aí enfiou aqui, ó. De volta. Aí eu vou colocar o quê? 15 minutinhos. Passou disso, eu vou ficar ali de olho, ó. Mas a vida é uma doideira, né? Às vezes eu fico pensando no rumo que minha vida é tão bom. Meu Deus do céu. Tá, eu hoje expondo a minha imagem na internet. Um monte de gente conhece meu rosto. Isso é meio doido, né? Ai, não sei. Acho que eu já tô ficando meio eu. Já parou pra pensar na internet. O que é internet? Como é que alguém criou uma máquina que emite ondas que a gente não vê, a gente não sente? Eu acho isso muito doido, mãe. Sempre eu fico, como é que a pessoa pensou em criar uma coisa que não existe? Você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Minha gente, inclusive, um biscoitinho live aqui, ó. 65.9K. Estamos quase batendo 70 mil. É a minha meta pra 2019. É a gente fechar um ano com 70K lá. Se quiser mais, pode. Sempre falo isso. Sempre pensando pra frente. Nunca parar. Quando alguém perguntar, né? Quanto saindo de 70 mil? 70 mil. Então, veja, é hora de fechar três dígitos lá, que é 100 mil. Se bem que vocês podiam me dar esse aniversário, né? Fechar 100 mil seguidores até o dia 22 de março de 2020, que é meu maníver. Chegou a hora da verdade. Receita pronta. Ai, meu Deus. O óculos invasão de novo. Deixei dar uma leve passada. Tá vendo que queimou um pouquinho? Mas pra mim é o croque. É o croque. É o que vai dar o chão, entendeu? Aquele... Ai, agora acabou, sim. Pegou um pratinho, e aí é só dar no prato, entendesse? Eu vou montar aqueles pratão, porque eu tô morrendo de fome. Não vou nem mentir pra vocês. Bancar fina. Não tá tendo fina nenhuma, que a fome tá brava. Ai, pronto. Fica tudo assim, no ponto. Perfeito. Agora é só dar, né? Entendesse? Deixa um like nesse vídeo, por certeza, já que eu arrasei nessa receita. Sendo no cu. Tchau, tchau. Obrigado.